promoção relâmpago gente antes de eu prosseguir aqui tá valendo aí para inscrições até 16 de setembro a promoção relâmpago quem se inscrever em algum curso da escola quem tá assistindo aqui quem se inscrever até 16 de setembro ganha 5% de desconto e quem se inscrever em dois cursos ganha 10% de desconto quem se inscrever em três cursos ou mais ganha 15% de desconto essa promoção aí é válida exclusivamente para quem fizer inscrição até 16 de setembro olha aí atenção tá fica aí atento estamos aqui iniciamos a segunda semana de setembro no caso vai começar pelo dia 11 né domingo dia 11 de setembro ea segunda semana começa com o alerta de mercúrio retrógrado alerta de mercúrio retrógrado eu já dei esse alerta na semana anterior vamos reforçá-lo com é com ênfase aqui esse alerta de mercúrio retrógrado porque é justamente no dia 11 domingo que ele está efetivamente nesse estado é e é forte né a condição confusa é de recuo nas iniciativas mentais né justamente naquele período ali porque a lua é nesse dia ela vai fazer a conjunção com o júpiter né e uma oposição com mercúrio quer dizer aquela tendência que já é pré existente ela ela ganha proporções muito maiores então é o ainda mais nesse eixo áreas libra né é um eixo de identidade com alteridade identidade pelo ares alteridade pelo livro são símbolos ali periféricos as suas condições arquetípicas a busca ali por definição de identidade às vezes por formas muito impositivas de de se auto definir talvez em detrimento de terceiros muito cuidado nunca tentem se definir ou tentar valorizar a si próprios a desqualificando o trabalho alheio tipo essa astrologia que é melhor do que aquela astrologia não pode ser qualquer coisa essa arte é melhor que aquela nessa forma de apresentar um 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 programa de tv melhor do que aquela forma é essa dança é melhor que a outra qualquer coisa se decide auto define pela competência de cada um dentro do seu contexto né e pela pelo resultado e pelos resultados e não pela sim porque isso aqui tem uma retórica melhor cadê o resultado né é muito complicado a gente é desqualificar é muito comum isso aqui acontecer para tentar sobressair muitas vezes as pessoas a maioria das vezes são pessoas que estão tentando se afirmar num determinado mercado e aí às vezes para sobressair tentam desqualificar quem já está algum tempo se vê aí no no dever de tentar esclarecer os demais que a sua verdade é a maior né então muito cuidado com essa tendência porque ela vai explodir ali a partir de domingo ficar domingo e segunda-feira do dia dia 11 e dia 12 muito forte mas o sol ali já vai começar é uma expectação muito boa envolvendo ali urano é no caso aqui o sol com urano é brilhante não é alguma coisa assim bem original bem interessante bem amistosa e nesse caso aqui como está acontecendo em entre signos do elemento terra virgem e touro e também um bom aspecto ali do do sol com plutão temos medidas saídas de cunho econômico prático produtivo de forma a alicerçar os próximos passos feitos de uma maneira muito clara muito boa muito funcional é um aspecto muito bacana isso começa ali no dia 11 mas vai ter 11 12 13 bem intensos só tem ali um um pouquinho de o excesso de contemplação e o a maneira que algumas pessoas algumas pessoas podem se colocar como se fossem vítimas né muitas vezes só quando faz oposição com o netuno é comum a as pessoas às vezes agridem e se colocam como vítimas né isso é um é algo que precisa se ter bastante cuidado nessa época porque muita gente cai nessa chantagem emocional aí né aqui vendo já tá se aproximando da quadratura com marte mercúrio já retrógrado a gente já viu a tendência vamos ver dia 12 segunda-feira dia 12 segunda-feira a retrogradação já está plenamente em andamento mas mercúrio ainda tá ainda que tem esta debilidade como uma retrogradação olha a potência que ainda tem pelo fato de ele estar neste termo egípcio eu tô usando termos egípcios né o utilizado muito pelo doroteus pelo retórios é então é então esse termo aqui que é um termo egípcio de mercúrio quem tá tarimbado em astrologuês pode usar os termos ptolomaicos e outros né que podem diferir um pouquinho como por exemplo o termo ptolomaico aqui é tá colocando o mercúrio no mercúrio em trânsito no termo de vênus né mas eu prefiro usar o termo egípcio que ele me parece mais me parece que ele tem me oferecido mais resultados né bastante preciso então é isso aqui é um mercúrio muito poderoso que a hora em que os intelectuais falam mais alto né os intelectuais têm mais voz ativa a produção de sentido é de narrativa coerente ganha mais força tá mesmo com o mercúrio retrógrado tendo que resgatar algumas coisas óbvias aqui mais pra frente dia 13 terça-feira aqui continuamos com algumas coisas estão na mesma né a lua saiu ali diárias entrou em touro que é o signo de exaltação isso vai dar a própria realidade que nos circunda um que um bocado mais fértil mais é estável né então é uma possibilidade de formação de de recursos ou meios para adquiri-los ela tá saindo ali nesse dia ela tá saindo de uma de um aspecto difícil que seria um potencial de escoamento de recurso é uma coisa muito rápida né agora esse bom aspecto aqui de sol com Plutão tá se fortalecendo cada vez mais na medida em que ele vai chegando perto de 26 graus se fortalecendo só é um fator resiliente é um fator de produtividade um fator de aprofundamento ciclo psicológico de aprofundamento naquilo que está por trás das aparências naquilo que subjaz é coisas que precisam ser reveladas que precisam ser transparente começam a sê-las né começam a se tornar transparente durante esse período Vênus em quadratura já aplicada já já tá clara essa quadratura que de Vênus com Marte já no dia 13 vai ficar dia 14 15 16 17 até né até o dia 17 Vênus ainda tá formando a quadratura ali com Marte que aos 17 ao sábado o que significa que temos aqueles embates ali entre satisfação dos apetites a necessidade de concórdia o desejo por companhia a necessidade de colaboração versus a necessidade de afirmação especialmente afirmação intelectual a uma birra aqui de pessoas que poderiam muito bem fazer tudo funcionar muito direitinho apenas um complementando o ponto de vista do outro mas na verdade fica o tempo todo orgulhosos né não 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 vou deixar só porque aquela pessoa ali né eu sei aquela pessoa então eu vou eu vou barrar o funcionamento daquilo que ela quer né acontece muito esse tipo de coisa para os relacionamentos afetivos aqueles que estão meio precários quando passa por isso aqui é é o momento de fazer a famosa DR a DR que gera aquelas frases vamos será que é bom a gente se separar é não não estamos bem pessoas que estão com problemas mais ou menos né que estão com alguma anomalia no aparelho reprodutor interno na garganta né podem ter um agravamento desses dessas pequenas anomalias então é bom ficar de olho teve agravamento nada que um nada de não procurar médium vai direto para o médico para ver isso só aqui mais próximo também do trigo no com o plutão já descrevemos isso ao longo do período da semana júpiter cada vez mais próximo de peixe mas ainda não entrou mercúrio cada vez mais próximo de virgem já que saindo o termo de mercúrio entrou no termo de saturno aqui já entram os raciocínios as posturas mentais mais graves vocês devem estar se perguntando por que que o Carlos está se concentrando tanto no trânsito de mercúrio será que é só porque ele está retrógrado não é só isso mais uma vez vamos lembrar que Marte fica sete meses ali num signo regido por mercúrio então as condições que o mercúrio estiver é que o mercúrio tiver em seu trânsito vão afetar diretamente esse trânsito aqui de Marte o que vai ser o agressividade o poder de iniciativa capacidade de ação sair daí nessa mover se fazer algo que é que que seja da vontade própria não é ter dinamismo não não se tornar um joguete das dos interesses alheios nem das forças externas agir individualmente isso tudo é ação demais e pode ser violência também né então de acordo com as condições de mercúrio a o o a expressão que o mar está dando ali para os gêmeos pode se intensificar ou piorar né melhorar ou piorar por isso que é daí essa atenção toda aqui e com isso a gente conclui a leitura da semana seguinte né da segunda semana de setembro eu sempre digo repito é faça sua uma formação de em astrologia e aprenda astrologia na escola Carlos Holanda tá lá tem uma formação com 200 milhões de cursos só para vocês terem uma ideia é acessa aí o site carlos holanda.com.br aí você clica lá em estude estude astrologia e aí você vai conhecer todos os cursos disponíveis são mais de mil vídeo aulas aulas distribuídas em mais de vinte cursos desde a formação do zero do comecinho até a especialização a você também vai poder assistir gratuitamente gratuitamente as aulas introdutórias de todos os cursos disponíveis então são vários são pelo menos 20 aulas introdutórias gratuitos são mais de sete horas de conteúdo gratuito para você conhecer os nossos cursos se você tiver alguma dúvida fala com a gente pelo WhatsApp em horário comercial WhatsApp tá aí no chat tá mas não esquece acessa aí carlos holanda.com.br são os cursos disponíveis aí tem bastante para você se divertir e botar para quebrar no seu aprendizado que vai valer tanto para você individualmente quanto para você para sua família quanto para você se gerenciar entre as outras pessoas e claro quem quiser se profissionalizar a formação é feita para isso também para quem quiser dar atendimento fazer pesquisas dentro do campo da astrologia tal os cursos são montados de forma a se transformar em um astrólogo ou astróloga obviamente E aí A CIDADE NO BRASIL